Olá, o nosso tema de hoje é Paixão pela Vida. Romanos 14, 17 diz Porque o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É bem interessante a forma como o apóstolo Paulo define o Reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus nos ama e porque Ele nos ama, antes de nos criar, Ele criou todo o mundo maravilhoso onde habitaríamos. Ele fez para nós uma casa extraordinária. Por isso que o Reino de Deus não poderia estar isento também de alegria. Alegria é uma coisa presente no Reino de Deus. Alegria é fruto de um relacionamento profundo com Deus, de um relacionamento satisfatório com Deus. Quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, então a alegria sempre vai estar presente, a despeito das circunstâncias à nossa volta. O apóstolo Paulo que escreveu este verso em Romanos, capítulo 14, verso 17, ele mesmo pôde expressar esta alegria que o Reino de Deus traz para nós, a alegria que a vida com Deus traz para nós, em circunstâncias totalmente adversas. A Bíblia nos mostra, lá em Atos dos Apóstolos, que Paulo estava na cidade de Filipos. E por causa da pregação do Evangelho, ele foi preso e foi açoitado em praça pública. Depois ele foi levado para a prisão e os seus pés e mãos foram manietados. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles cantavam hinos de louvor a Deus. Ali na prisão, depois de terem sido açoitados, com seus corpos marcados pelo açoite dos feitores, mas ainda assim havia alegria, havia gozo nos seus corações. E a Bíblia diz que eles cantavam hinos de louvores a Deus e os outros presos escutavam. O apóstolo Paulo tinha esta paixão pela vida, pela vida com Deus. E a paixão dele era tão grande que nada podia obscurecer esta alegria. Ainda que tenhamos momentos difíceis, momentos tristes na nossa vida, mas a alegria sempre volta, e volta com mais força, com mais vigor. Por isso, ao escrever da prisão de Roma, ele escreveu uma carta que o tema desta carta poderia muito bem ser alegria, que é a carta aos filipenses. Nesta carta, o apóstolo Paulo expressa tanta alegria, apesar de estar numa prisão. E esta é uma realidade que você pode experimentar na sua vida também. Você pode ser um apaixonado pela vida que Deus deu a você. E quando nós somos felizes com aquilo que Deus tem feito na nossa vida, quando nós compreendemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, e que Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam juntamente para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, nós podemos ser radiantes e felizes. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor faça assim com você. Que o Senhor faça assim com você.